Temos que vender o solo, temos que vender o solo, o Yurikaze Você deixa desistir Vamos olhando o aretes Vamos olhando o aretes A gente vai me ensinar Vamos olhando o aretes A gente vai me ensinar A gente vai me ensinar O nosso artístico que tem que ver O nosso ar Vamos olhando o aretes Vamos olhando o aretes Vocês chamam os sogros, chamam os robôs. Todo mundo aqui. Chama o Yuri. Yuri, Yuri, onde é que tá? Não tem o mundo. Olha isso. Tem que ver a pessoa. Tem que ver a pessoa. Tem que ver a pessoa. Exatamente. Tem que ver a pessoa. 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 Amém. Jardim, Jardim, Jardim! Você, irmão! Você e eu! Vamos, vamos! O que é isso? 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 O que é isso?